Forraçoado e Wills Faraújo Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais viver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Sinto saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Eu ficava no chum, vantum Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais viver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo E você nem quer saber E eu esqueci Eu esqueci há uma semana atrás E aquela loucura Que mudava em Salvador Esquece que eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família redor Esquece que o chão da fora é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Por seu dor Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Por seu dor Eu sou paciente Coração é meu doutor P.S. hoje eu ganho alta Não sinto mais Tô faltando P.S. hoje eu ganho alta Não sinto mais Tô faltando Vem aquela loucura Que mudava em Salvador Esquece que eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família redor Esquece que o chão da fora é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Por seu dor Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração receitou Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Por seu dor Eu sou paciente Coração é meu doutor P.S. hoje eu ganho alta Não sinto mais Tô faltando P.S. hoje eu ganho alta Não sinto mais Gostar Gostar Mas agora eu não quero nem de graça Gostar Amar Amei Gostar Gostei Mas agora eu não quero nem de graça Gostar Não dá mais Era uma briga em cima da outra Gostar Não Dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pela não te dão perdido Vem aqui me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pela não te dão perdido Vem aqui me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar o perdido, vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar o perdido, vem aqui me dar Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar o perdido, vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar o perdido, vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar o perdido, vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar o perdido, vem aqui me dar Porró suado Eita suadão, porró suado e o saraújo Aqui também tem sentimento, pai Se diz que minha alma, será que ela também tecida? Às vezes o amor se desfaça, baixo dos lençóis, reflita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não Tenho certeza sem devorço, certeza Tenho que eu posso além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Ó, uma ideinha boa É só uma ideinha boa Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você, meu bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Não importa se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Eu sou o amor da sua cama Tenho vontade de ir mais fundo, mas não Tenho certeza sem devorço, certeza Tenho que eu posso além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas só uma ideinha boa Só uma ideinha boa Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Não importa se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Se era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo, entra a gente E meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Um homem menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa no passado E acertar essa situação Já é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Se era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Se era assim que ela me chame de bebê Se era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Se era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado Passou no porta-malas Ouvindo porra suado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Acertou o convite A gente foi cair na barra Desgarrafa de vinho Ficou mal intencionada Falou que é no banheiro E do nada ela sumiu Quando foi pra curar com outro cara Ela fugiu Da roxeda Do nevendo Pode crer Você merece um prêmio Da roxeda Do nevendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo De um coração que é vagabundo 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 Saia Aceitou o convite A gente foi cair na barra Desgarrafa de vinho Ficou mal intencionada Falou que é no banheiro E do nada ela sumiu Quando foi pra curar com outro cara Ela fugiu Da roxeda Da roxeda Do nevendo Do nevendo Do nevendo Do vagabundo Vagabundo Isso é porra suado E o uso Maraújo Aqui o swing Tá no meio De a canela Papai Chama Donutubá Vem pra cá Vem Alô Donutubá Puxi uma moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Bora meu cidadão Faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende Eu te mando mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machucar Mas depois facilita E desse jeito Você vai acabar Com a minha vida Alô Donutubá Puxi uma moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxi uma moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende Eu te mando mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar Se quer machucar Machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô Donutubá Alô Donutubá Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Brincador Caicó E amigo Anivelton Cabra forte junto com o nome Aqui na abração E esse é forró de suave E os caras hoje papai O swing da do meio da candela Alô Dono Mix Show Show Sua festa já tá movando Parei, não já tá ligado As mulher tão me chamando Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Tio, uísque Já sequei umas três garrafas O caisson trazendo o outro A mulher enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou O canto Já me viu, mandou o alô Já puxou a vaquejada Eu já não sei o que fazer Se eu fico roubando ela embora Sua festa já tá movando Parei, não já tá ligado As mulher tão me chamando Mas eu não vou parar Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Tio, uísque Já sequei umas três garrafas E o caisson trazendo o outro A mulher enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Pra casa eu não vou Quatro, onze O caisson trazendo o outro O caisson trazendo o outro A mulher enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Quatro, onze Já me viu, mandou o alô Já puxou a vaquejada A festa ficando boa Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Pra casa eu não vou Sua festa tá ficando boa Pra que parar O que começou Os meus amigos tão de boa Bebendo todas Com a mulherada Mas a mulher tá de pirraça Essa mina já quer ir embora Eu já não sei o que fazer Se fico roubando ela embora As festas tão bofando O paredão já tá ligado As mulheres tão me chamando Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou De morro Já soquei umas três Garrafas, o caisson trazendo o outro A mulher enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Isso é forró suave Os faraújos Calabração, Wolverine e Batera É bandeirão, pai Milton Tizio Tamo junto De misturar, papai Isso é forró suave O Zaraújo O swing da nuvem da canela, papai Tava pensão de desistir da minha profissão Tocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a ponta, a espora e também minha cela Usar tênis, bermuda, atingir cinto sem viver Mas quando eu penso em vaquejada E derruba a boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta o lúbito na pista Seu no mal do carro falou E manda a boi E manda a boi Abra a porteira, solta o dono O vaqueiro tá preparado Manda a boi Manda a boi Pode ser 25, arroba Meu cavalo é testado Manda a boi Manda a boi Abra a porteira, solta o dono O vaqueiro tá preparado Manda a boi Manda a boi Pode ser 25, arroba Meu cavalo é testado Eita meu porraçoada rocha papai Que aqui o swing dá no meio da canela Puxa Chupa papai Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Margaram a bota Margaram a bota, a escola e também minha cela Usa tênis, bermuda, atinge, sinto sempre vê-la Mas quando vem se laguejada e derruba a boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta o lúbito na pista Seu no mal do carro falou E manda a boi E manda a boi Abra a porteira, solta o dono O vaqueiro tá preparado Manda a boi E manda a boi Pode ser vinte e cinco, arroba Cavalo é testado Manda a boi Manda a boi Abra a porteira, solta o dono O vaqueiro tá preparado Manda a boi E manda a boi Pode ser vinte e cinco, arroba Meu cavalo é testado Eita minha vaqueira Isso é forró, suado e os faraújo Bora meu vaqueiro, vai meu vaqueiro Chupa! Cavalo na porteira, gado no jiquim Prepare uma misteira que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte Que a gente ama derrubando o boi na faixa Depois mulher daquilo Ei meu vaqueiro Chupa na munheca Tudo acabou, mas ela fica me ligando Na madrugada fica só incomodando Mandando mensagem pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas tão aqui Eu tô bebendo e elas olhando pra mim Ela pensa que o tom é na balada E na verdade ela tá desinformada E quer saber aonde eu tô Vai meu vaqueiro Bola vaquei Cavalo na porteira, gado no jiquim Prepare uma misteira que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte Que a gente ama derrubando o boi na faixa Depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiquim Prepare uma misteira que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte Que a gente ama derrubando o boi na faixa Depois mulher daqui Tudo acabou mas ela fica me ligando Na madrugada fica só incomodando Mandando mensagens pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastear Mas não tem jeito suas amigas tão aqui Eu tô bebendo e elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô é na balada E na verdade ela tá desinformada E quer saber onde eu tô Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira, gado no chiquinho Prepare o bar de esteira que o bojá vai sair Nordeste a vaquejada é o esporte Que a gente ama derrubando bolha faixa Depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no chiquinho Prepare o bar de esteira que o bojá vai sair Nordeste a vaquejada é o esporte Que a gente ama derrubando bolha faixa Depois mulher na cama Puxa, meu raqueiro Meu parceiro é de Clé Turma da DBS Distributora de bebidas seridonas Tamo junto Ali o gravações gravando tudo ao vivo Moral do Caicó Grita a boca, Caicó papai Tamo junto Meu amigo Garivelto Eu me criei no meio do mato na catinga do sertão Vi meu pai derrubar boi e seu cavalo alazão Hoje eu me sinto feliz porque hoje eu sou vaqueiro O meu diploma é de vaqueiro sanfoneiro Me criei no meio do mato na catinga do sertão Vi meu pai derrubar boi e seu cavalo alazão Hoje eu me sinto feliz porque hoje eu sou vaqueiro O meu diploma é de vaqueiro sanfoneiro Eu não nasci pra ser doutor e muito menos engenheiro O meu diploma é de vaqueiro sanfoneiro Eu não nasci pra ser doutor e muito menos engenheiro O meu diploma é de vaqueiro sanfoneiro Eu não nasci pra ser doutor e muito menos engenheiro O meu diploma é de vaqueiro sanfoneiro Eu não nasci pra ser doutor e muito menos engenheiro O meu diploma é de vaqueiro sanfoneiro Puxa meu suado, esse é música nova Forra, suado e o saraújo Chuta e misturado, meu amigo Leleu Aquele abração, meu jane, nós tamo junto papai Eu me criei no meio do mato na catinga do sertão Vi meu pai derrubar boi e seu cavalo alazão Hoje eu me sinto feliz porque hoje eu sou vaqueiro O meu diploma é de vaqueiro sanfoneiro Eu não nasci pra ser doutor e muito menos engenheiro O meu diploma é de vaqueiro sanfoneiro Eu não nasci pra ser doutor e muito menos engenheiro O meu diploma é de vaqueiro sanfoneiro Simbora minha vaqueirão, isso é sucesso novo Isso é forró, suado e o saraújo Eu não nasci pra ser doutor e muito menos engenheiro Eu não nasci pra ser doutor e muito menos engenheiro Eu não nasci pra ser doutor e muito menos engenheiro Eu não nasci pra ser doutor e muito menos engenheiro Eu não nasci pra ser doutor e muito engenheiro